Oi gente, e aí? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma opção de maquiagem bem básica pra usar na praia, pra ir pro centrinho da praia, tomar um sorvetinho, sabe? Usando apenas produtinhos de linha Nina Secrets para também fofocarmos sobre spoilers aí que andou saindo, né, de próximos lançamentos, no caso a paleta verde, e também comentar aí, fofocar um pouquinho sobre os últimos lançamentos aí. Eu vou contar pra vocês o porquê que eu não comprei, né? Bom, pra começar, amigas, vou usar esse hidratante aqui pra região da olheira de linha Nina Skin. Vocês sabem que eu não curto muito ele, nem vou botar muito, porque ele demora pra absorver, enfim, não vejo tanto efeito, mas tá aqui, temos que usar, né? E aí, amigas, falando sobre lançamentos que já aconteceram de linha Nina Secrets aí, vou começar lá pelos blushes marmorizados. Vou dizer pra vocês que eu não comprei exclusivamente por conta do preço, eu achei bem caro para um blush unitário, apesar da embalagem ser linda, eu fiquei com muita vontade de comprar o blush lá, meio alaranjado, sabe? Porém, eu botei na balança, né, gente? Eu tenho outros blushes aqui e eu ainda não recebo do YouTube em tudo aqui, é um investimento que eu faço, né? Então, por isso que, se eu pudesse, eu trazia todos os lançamentos e testava aqui com vocês, mas, por vezes, preciso colocar na balança. E aí, como eu tenho outros blushes com uma proposta muito parecida, não marmorizado, mas com a cintilância e tudo mais, coloquei na balança e decidi não comprar. Vou falando com vocês, aplicando os produtos e comentando aí sobre lançamentos, tá? Vou aplicar agora o protetor solar, né, que é importante se a gente for lá na praia, ui, quase espirrou no meu olho, no centrinho, tomar um sorvetinho, né? Não vamos tomar um torrão de sol, né? Bom, aí teve também, não me lembro se foi junto com os blushes, ou enfim, não vou me lembrar certinho a ordem cronológica dos lançamentos, mas também teve ali aquele pincel density aqui, não me chamou a atenção, porque não é o estilo de pincel que eu gosto de usar no dia a dia, aquele modelo de pincel não me chama atenção em nenhum aspecto, fora que ele é muito ruim de limpar, né, gente? Tem outras versões aqui, até trouxe pro canal a minha percepção sobre esse modelo de pincel com aquele hexagonal que eu tenho aqui, que viralizou até recentemente na internet. Também tivemos aí lançamentos de... do kit de pincel pra olhos, esse sim eu fiquei com muita curiosidade, só que toda vez que eu entrava no site da Eudora não tinha disponível, gente, porque eu gosto muito do pincel multifuncional que eu tenho aqui, esse bonitinho aqui, uso pra muita coisa, pra aplicar blush, pra aplicar corretivo, pra aplicar até fazer um esfumadinho no olho, gosto muito desse aqui, e é um material muito bom, as cerdas são sintéticas, é excelente qualidade. Fora que tava um preço muito em conta, acho que tava 40 reais, se eu não me engano, mas nunca tava disponível, com certeza aí, futuramente, com a próxima comprinha que eu fizer na Eudora eu vou comprar. E aí também temos esse Balm Labial, que foi um dos últimos lançamentos aí que eu acabei comprando da linha, que me chamou a atenção. Eu não me lembro se ele foi junto com aquele pincel pra retoque, né, com pó, que eu confesso que não me chamou a atenção, porque assim, eu tava esperando num potinho normal, sabe? Eu achei legal a proposta de levar na bolsa e tudo mais, mas, enfim, vem um pouco o produto, depois a gente pode repor outro pó, mas seria mais legal a gente conseguir repor com o próprio pó da linha, né, da Nina, se tivesse talvez um refio, alguma coisa pra repor ali. Enfim, no contexto geral, não me chamou muito a atenção aquele pó, mas esse Balm aqui, gente, muito bom, essa cor que eu tenho é a Vinho, hidrata muito bem os lábios e deixa essa corzinha de saúde maravilhosa. Eu apliquei pouco pra deixar menos intenso, mas tu consegue construir camada com ele, deixar ele bem intenso, adorei. E teve também a paleta Orange, que ela é lindíssima, eu não tenho nenhuma paleta de olhos da linha Nina Secrets, e eu tenho muita curiosidade da Pink, de testar a Pink, mas eu acho bem carinha, e aí eu fico avaliando, né, vem bastante cores ali, e como eu sou bem da basiquinha, né, gente, acaba que eu vou filtrando bem ali, ah, então será que eu iria usar todas aquelas cores ou não? Aí eu acabo segurando um pouco, porque é um baita investimento, né, mais de R$100 o valor da paleta. É claro que se vocês me pedissem muito, obviamente que eu ia trazer, né, gente, mas não teve ali muita solicitação, então deixei, porque é um investimento, como eu falei pra vocês. Vou aplicar a base da Elite Tint, então a gente já fez a preparação de pele com o protetor solar, e agora viemos com a base. Essa aqui, a minha cor é a 3, vou aplicar aqui no meu dorso da mão, e vou espalhar também com essa esponjinha aqui de Nina Secrets, que eu ganhei, na verdade, comprei não, eu ganhei em uma comprinha que eu fiz na Eudora. Teve agora, por último, né, todo um marketing, que eu vou dizer pra vocês, gente, eu não entendi, em volta de meninas malvadas, que em torno da paleta Luminous, a minha tá toda capenga caindo, olha aqui, chegou até a cair um negócio, é, porque veio aí a Luminous 2, né, que atende aí pessoas de pele negra e tudo mais, né, vem com outros tons diferentes, que é um pouco mais pigmentada e tudo mais. É, e junto desse lançamento aí, também relançaram, né, veio essa versão aqui, a 1, a minha é a antiga, né, eu não comprei porque eu já tinha essa, e notem que eu uso muito blush cintilante, mas eu vi pessoas falando quem comprou que não tá exatamente as mesmas cores dessa 1, que teve aí uma variação, né, isso já é uma questão, porque, porque não manter, né, exatamente as mesmas cores. Também teve um gloss, aquele gloss, gente, sério, eu vou dizer pra vocês, eu não entendi, é bem fininho, um gloss com partículas de cintilâncias dourada, eu achei ele muito parecido com aquele gloss, é, da coleção Star, Star alguma coisa, da Eudora, só que esse da Eudora, ele é com a partícula prateada e o da Nina é dourada. É, não me chamou atenção, porque eu vi na cara ali, já dava pra ver que era uma partícula bem fininha, então, como eu já tinha esse, né, da Eudora, Superstar é o nome, aí eu acabei não adquirindo, porque, enfim, né, já tinha um meio parecido, apesar de não ser no mesmo tom ali, a cintilância, né, não me chamou atenção, eu achei bem blé, bem sem graça, sabe, gente? É, eu acho que só colocaram ali junto pra ter alguma coisa a mais de lançamento com as paletas. E aí também colocaram o hidratante iluminador, acho que, ou só iluminador, corporal, que eu vou dizer pra vocês, nada me chamou atenção ali naquele iluminador, não é um produto que eu uso, né, eles colocaram ali iluminador corporal e tu consegue usar também no rosto, né, pelo que eu entendi. Não é um produto que eu usaria nem nessas épocas aí de carnaval. Pele já tá pronta, com essa base da Elite Tint, gosto muito, é uma boa opção aí, só pra dar uma uniformizada na pele, sabe, pra essas maquiagens aí mais dia a dia, ou rápidas, né, gosto muito. Passei um gelzinho pra sobrancelhas, porque a Nina não tem, né, acho que a Nina precisa investir aí em lançamentos, inclusive pra sobrancelhas, né, um gelzinho com cor ou em color, fixador, caneta, enfim. E aí vou aplicar aqui, gente, com vocês, o blush dessa paleta Luminous, a minha é a 1, né, que eu tenho, o cintilante, que é o que eu mais gosto. E eu acho que, pelo que eu vi ali as meninas falando, foi bem nesse cintilante aqui, que teve mudança na tonalidade. Aí eu não selei a minha pele, porque essa base, ela é semi-mate, e pro dia a dia eu não vejo necessidade de encelar, tô usando o pincelzinho multifuncional dela, que eu adoro, como eu falei pra vocês, gosto de aplicar, porque o blush fica bem concentradinho aqui, e como esse blush, ele tem cintilância, olha isso, gente, dispensa o uso de iluminador. Acho ele levemente meio pêssego, sabe, só que a cintilância dele é uma cintilância, não chega a ser prata, prata, mas é puxado pro prata, ó. Eu não apliquei corretivo, tá, gente, porque eu tenho o Perfect Match corretivo da Nina, só que o meu tá bem esquisito. Olha aqui, gente, a minha cor é a 5, tá? Olha isso. Tão vendo aqui essa divisão de tom? Eu achei muito estranho, eu tô com medo de aplicar e me dar alguma coisa nos meus olhos. Então, até eu vou descartar ele, não vou usar mais, mas ele tá na validade, ó, vale até julho desse ano. Só que ele aumentou dois tons, olha aqui, e tá vendo esse meio aqui, eu acho que é o tom original que seria, separou, ah, eu achei bem esquisito, daí eu fiquei meio assim, também não aplicando bronzer. Porque pra praia eu acho que só esse queimadinho de sol, né, dá esse efeito de queimadinho de sol com blush, eu acho que é muito legal, mas se tu quiser aplicar bronzer, sem problema. E aí, pra finalizar a pele, né, gente, e falarmos sobre paleta verde, paleta green, eu vou usar a máscara de cílios da Melu, porque eu não tenho mais a da Nina, eu já usei a da Nina, e não era a minha favorita, eu achava ela muito molhada, aplicador eu gostava até, mas ela acumulava muito na hora que a gente tava aplicando, não curtia. Vamos falar sobre a paleta green. Gente, vi lá no Instagram, acho que várias meninas postaram, meninas que postam spoilers, né, Marindica, blog toda maquiada, se não me engano, e só quero novidades, que são meninas que eu adoro seguir, que elas viram lá, acho que tava disponível no site da Época, Cosméticos, enfim, apareceu ali a paleta, e já deu pra ver mais ou menos as cores, e qual seria a cor da paleta, né. Essas paletas da Nina, pelo que eu vejo, essas de olhos, né, são paletas para colecionadoras, né, quem gosta muito dos produtos da Nina, gosta da Nina, e gosta de colecionar maquiagem. E muitas vezes vem em edição limitada, essa verde, se eu não me engano, vai vir em edição limitada também, pelo que eu li. Mas assim, gente, é uma paleta que, nesse momento, eu não vou comprar, tá? Se vocês quiserem, comenta aqui que eu trago, pra fazer a resenha pra vocês, depois eu vejo, se eu passo pra frente, o que eu faço com a paleta, tá? Porque assim, claramente, não são as cores que eu uso no meu dia a dia, ela realmente não é uma paleta nada básica, e de fato não é pra ser, né. Tem ali as suas variações de tons verde, e tem um marrom ali, que pelo que eu vi, assim, eu nunca vi pessoalmente as paletas da Nina, mas pela foto dá pra ver que é o mesmo marrom que já tem, se eu não me engano, na paleta orange, e eu acho que na pink também, tá? Mas como eu não vi pessoalmente, eu não posso dizer pra vocês se é o mesmo ou não. E tem ali os tons brilhosos, que são os pontos altos, né, das paletas da Nina, todo mundo fala bem desses tons ali, brilhosos, e com certeza é uma paleta linda, mas são tons que pra mim, pra minha realidade, pro meu dia a dia, não são usáveis, sabe? Se tivesse talvez um outro marronzinho ali, um pouco mais clarinho, que talvez fosse que eu iria furar ali, de tanto usar no dia a dia, talvez iria me chamar um pouco mais atenção, mas pelo que eu vi, ela de fato tá sendo bem fiel à proposta dela, de ser uma paleta verde, porque tem diversas variações de verde, tem até um verde meio aberto, assim, um lima, e um verde mais fechado, mas tom mais escuro, assim, que pro dia a dia, eu não iria conseguir adaptar, fazer um esfumadinho básico, sabe? como eu faço com, por exemplo, com o bronzer da paleta Luminos 1, é, e eu vejo só aqueles tons usando, em eventos, assim, que são temáticos, né? Por exemplo, Copa, pra quem ama verde, né? Enfim, não tô aqui julgando o gosto de ninguém, é, só tô compartilhando com vocês, que é uma paleta bem diferente, e que olhando pra minha realidade, de auto maquiagem, pro meu estilo de maquiagem, até convido vocês, a fazer essa auto análise, se vai a pena ou não encaixar e comprar, é, talvez dá uma olhadinha, se tu tenha crystal, por exemplo, pelo que eu já vi ali, tem tom de verde, será que não, se, realmente tem a necessidade de ter essa green, caso tu não colecione, sabe? É, olhando bem pra tua realidade, se tu é assim como eu, basiquinha, eu não vejo como encaixar aquela paleta, sabe? É aquela paleta que vai acabar ficando parada, mas é isso, amigas, queria compartilhar com vocês um pouquinho, a maquiagem basiquinha, com o tema aí de praia, usando produtinhos de linha Nina Secrets que eu tenho, pra gente focar um pouquinho sobre lançamentos passados, lançamentos futuros aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar teu like, me conta o que achou também desse estilo de vídeo, te inscreve no canal, super beijo e até o próximo!